Porque nós vamos mostrar um caso inédito aqui, que aconteceu em Jataizinho e está movimentando não só a cidade de Jataizinho, mas todo o norte do estado do Paraná, que é a matança de cachorro. O Evandro já deu uma manchete, mas agora ele vai trazer os detalhes pra gente do que aconteceu em Jataizinho. É com você, Evandro. Pois é, Fernando Brevilleira e a dona Patrícia Rodrigues, moradora da cidade de Jataizinho, e mais um vereador daquela cidade entraram em contato conosco ontem à noite pra falar a respeito das mortes de quatro cães que foram encontrados, um deles inclusive, Fernando, agonizando a proprietária, ainda foi até um estabelecimento comercial, o mercado comprou lá, foi até uma veterinária, comprou lá alguns remédios, mas não adiantou. Os quatro cães foram mortos por envenenamento na cidade de Jataizinho. Ela foi até o local onde achou o último cachorro, inclusive, e ele estava lá agonizando, e perto dele, linguiça com veneno. E a proprietária dos cães, a dona Patrícia Rodrigues, mandou um vídeo pra gente, contando essa triste história que revoltou, como você disse, não só Jataizinho, como Londrina e toda a região. Coloca a dona Patrícia no ar. Oi, boa noite. Hoje, por volta das 3h30, 3h40, o nosso cachorro, a Chávia Tomola, estava lá em casa, aí eles desceram em direção ao rio próximo que tem lá. E depois, nos 10 minutos, eles voltaram e voltou 3. 3 já voltou bem debilitado já, já babando. Eu corri na farmácia, comprei o carvão ativado pra tentar, na hora eu percebi que foi envenenamento, né? E aí eu comprei o carvão ativado pra poder ver se conseguia salvar eles. Aí a gente deu pros 3 que estavam lá, e a gente foi atrás dos outros 2 que não tinham voltado. Aí, chegando lá na beira do rio, onde a gente desceu atrás deles, um já estava falecido e o outro já estava falecendo. Aí a gente conseguiu ainda dar o carvão pra ela, mas infelizmente, depois de 5 minutinhos, ela já faleceu também. Aí voltamos pra casa, né, que é próximo, chegando lá, os 3 que estavam lá também já estavam falecidos. É muita injustiça que fizeram, isso não se faz e a gente tá muito, muito revoltado. E depois que a gente, eles já estavam todos, os 5 já mortos, a minha filha desceu no rio e lá ela encontrou alguns gomos de linguiça e com algum veneno dentro. E eu quero injustiça, porque isso não se faz. Tá aí a dona Patrícia Rodrigues, breves, falando então do, né, relatando, né, o que aconteceu na cidade de Jataizinho ontem, que mexeu com a população, né, os 4 cães encontrados mortos, né, por envenenamento, porque ela viu lá o material, né, a linguiça com veneno, não se sabe que tipo de veneno, geralmente é chumbinho, sei lá o que é que eles colocam, né, Fernando. É, mas e com a qual intenção, né, e pra prejudicar, de que forma, matando os animais, a pessoa, por quê? Qual a motivação? Com certeza, dona Patrícia Rodrigues vai até Ibiporã hoje registrar no boletim de ocorrência. Esse caso, ainda nós vamos acompanhando. Obrigado, Fernando, Fernando Brevillere. Obrigado.